Boa tarde para você, Deus abençoe muito você, sua família, esse momento da gente rezar o terço é o momento que a gente abre a nossa casa para a presença do Deus amoroso e misericordioso no nosso meio e a gente pede isso, pedindo que Nossa Senhora venha nos trazer a nós, a nossa família sabência, hoje eu quero rezar, quero rezar hoje gente pelo Pedro Simeano Francisco, rezo pela Zilda Marques, rezo hoje pela Diva Pina, pela Bianca e pela Ana Carolina, rezo pelo Tote, Antônio, Antônio Cruz e a Lúcia, e olha aqui que beleza que eu quero rezar hoje também pelos aniversariantes, a Valdiva Matos faz aniversário hoje, a Rita de Cássia Capraro faz aniversário, Maurício Capraro faz aniversário, olha quem faz aniversário também é o Osvaldo Zane, Tido Rodolfo, Tido Rodolfo irmão do seu Flávio faz aniversário, parabéns, parabéns, rezo também hoje pelo aniversário do Leão, Leão está fazendo até a foto do Leão, fazendo um aninho, o Leão está fazendo um aninho, olha que beleza, Deus abençoe o Leão, um ano, Deus abençoe você viu Leão, olha ó, ainda rezo ainda hoje aqui ó, pela, é, é, ah não tinha, é, rezo aqui hoje também ó, pela saúde, esqueci de falar aqui antes, pela saúde de Edilene Queiroz, né, Edilene é benfeitora da Rede Vida, está muito doente, há mais de um ano, né, a gente reza por ela então nesse momento, rezo com você, nas suas intenções, a gente reza assim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Salve Maria, Filha de Deus Pai, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Salve Maria, Esposa do Espírito Santo, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Hoje nós vamos rezar contemplando os mistérios dolorosos e o primeiro mistério doloroso que nós vamos contemplar é a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Vou rezar esse primeiro mistério com a Maria das Graças Moraes de Oliveira. Maria das Graças é de Itapiúna, no Ceará. Maria das Graças, boa tarde. Boa tarde, sua benção, Padre Juárez. Se abençoe, Maria das Graças, que alegria rezar com você. Estou muito feliz, viu, bem? Maria das Graças, para quem que nós vamos rezar esse terço? Para toda a minha família, filho Nori Gerro, cunhado, parentes e amigos, principalmente pelo meu esposo, que parece que eu nunca falo no nome dele, é Dilson. Vamos falar, o Dilson, vamos rezar por ele, com certeza, viu? Lá em Fortaleza, Irene, irmã do ex-prefeito de Pacuti. Ah, que belíssimo. Pelo meu cunhado, que está lá em cima de uma cama. Vamos rezar. Bom dia por ele, peço oração. O AVC que ele teve, José Francisco. José Francisco, vamos rezar para ele, tá? Vamos rezar, então, assim, Maria das Graças, assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não deixei cair em tentação, mas livrai-me, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era do princípio, agora e sempre, amém Maria das Graças, muito obrigado, bem, Deus abençoe muito você, abençoe a sua família, viu Deus abençoe sempre No segundo mistério da dor, nós vamos contemplar a flagelação de Jesus Jesus é amarrado a uma coluna e flagelado E eu vou rezar com a Maria do Socorro da Silva Maria do Socorro é da cidade de Batalha, no Piauí Maria do Socorro, boa tarde Boa tarde Seja bem-vinda, Deus abençoe você Muito obrigado, Maria, por estar rezando com a gente aqui, viu, bem? A sua bênção, Pabllo Deus abençoe muito, Deus abençoe Ô Maria, pra quem que nós vamos rezar esse terço? Vou rezar pela minha saúde, pela saúde do meu esposo, da minha filha e do meu filho Marcelo Vitor, da minha filha Camila e pra toda a minha família Vamos rezar então assim, olha Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte também. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no Filho e agora sempre a morte. Amém. Oh Maria, Deus abençoe muito você, muito obrigado, viu bem? Obrigado mesmo pela sua presença aqui com a gente na Rede Vida. No terceiro mistério, nós vamos contemplar a coroação de espinhos em Nosso Senhor. E eu vou rezar esse terceiro mistério com a Lúcia Helena Rodrigues Ribeiro. A Lúcia Helena é aqui de Queluz em São Paulo. Lúcia, boa tarde Lúcia Helena. Boa tarde, Padre Juarezco. Seja bem-vinda, Deus abençoe muito você, viu bem? Amém. Para quem nós vamos rezar? Eu vou rezar por toda a minha família, pela minha saúde, pela saúde da minha família, pelo meu neto que fez 15 anos no domingo, que Nossa Senhora cubra com o seu manto sagrado. Amém, Jesus. Por um emprego para minha filha e por todos os desempregados. Isso mesmo, vamos rezar então assim, confiando no poder, na misericórdia e na intercessão de Nossa Senhora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas levai-me do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roubar por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roubar por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roubar por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roubar por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roubar por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rober por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rober por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, Lúcia, Helena. Deus abençoe você, viu bem? Deus abençoe a sua família. No quarto mistério, a gente vai contemplar a subida do Calvário, subida dolorosa. Jesus que sobe com a cruz às costas. E eu vou rezar com a Maria José Terezinha, Maria José de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Ô Maria José, boa tarde. Boa tarde, seu padre. Tudo bem com você, Maria José? Tudo. Seja bem-vinda, Deus abençoe muito você, viu? Deus abençoe a sua família. Para quem que nós vamos rezar, Maria José? Pelos enfermos, pela minha saúde, dos meus tios e da minha mãe, pelos meus irmãos, pedindo muito a sabedoria e a união. Isso. Por todos que está aí, da rádio, da rede de vida. Obrigado. E para o Senhor, o padre. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Vamos rezar, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso, caras caras de ir, nos andar hoje, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que sem ofendir. E não deixeis cair sem tentação, mas lhe faz o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como o Nero se fez vestido, agora e sempre. Amém. Maria José, um beijo para você. Deus te abençoe sempre, viu bem? No quinto mistério, nós vamos contemplar a crucificação de Jesus. E eu vou rezar com Alcelis de Souza Coelho. Alcelis, gente, é de Bela Vista, no Piauí. Alcelis, boa tarde. Boa tarde, Padre. Ô, Celis, seja bem-vinda. Deus abençoe muito você, viu? Muito obrigado, viu? Amém. Muito obrigada. Me conta aqui bem, para quem que nós vamos rezar esse texto? Então, Padre, eu quero rezar pela alma do meu irmão Arley de Souza Coelho, que faleceu agora, dia 2 de maio de 2022. Eu quero pedir à Mãe do Céu que o acolha no céu e perceda pela alma dele. Tem um cântico de Nossa Senhora, de consagração à Nossa Senhora. Ele amava muito esse cântico. Existem cânticos que ele amava muito. Vamos rezar muito por ele. E se ele não tiver chegado ainda no céu, que ele seja conduzido até lá. Amém. Que ele tenha felicidade eterna. Amém. Ao lado de Deus, que ele esteja nos braços da mãe, nos braços de Deus. Vamos rezar muito para ele, viu? E principalmente para a sua família também, para que sejam sustentados, confortados nesse momento tão difícil. Viu bem? Vamos rezar então, Anceli. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mão de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mão de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, mão de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, mão de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mão de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mão de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mão de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mão de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mão de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mão de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Auxeli, muito obrigado. Deus abençoe. Nós vamos rezar por todos vocês, pelo seu irmão, por sua família. Viu, bem? Nós vamos agradecer agora a Nossa Senhora as graças que nós recebemos. Encher o nosso coração da esperança, porque nós sabemos que vamos conseguir tudo aquilo que pedimos. E rezamos assim, salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E aí, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piadosa, ó doce sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Às três horas da tarde, tem bendita hora, eu vou estar aqui com vocês hoje. A gente vai falar sobre o Santuário de Santa Rita, um dos maiores do mundo. Estejam com a gente hoje, às três horas da tarde. Seja mais esse dia todo, é louvor a Virgem Maria. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.